Bem-vindos ao UFCC, a liga dos cheiros pesados. E o campeão leva o antitranspirante gilete, que elimina o mau cheiro, não máscara. De um lado no ringue, o desafiante Mike Scott. Vou eliminar o mau cheiro de verdade e voltar para o UFC. No outro corner, o campeão do mau cheiro, Paolo Pizza. Não aguento mais máscara, SCC. Esse antitranspirante gilete vai ser meu. E começa a luta. O vencedor vai eliminar o mau cheiro e voltar para o UFC. Pizza jogou algo no esgoto. Mas aí não vale. Ele está armando o triângulo de gorgonzola. Ah, mas o Pizza vai levar o troco. É uma chave de esgoto. Acabou. O vencedor é Mike Esgoto. E como prêmio, ele levou o antitranspirante gilete, que elimina o mau cheiro, não máscara.